Música Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções da Copa do Brasil São imagens ao vivo do estádio Plácido Castelo O Castelão em Fortaleza, no Ceará Você percebe a presença do público Numa noite em que a lua dá o ar da graça É ainda época de chuva no Nordeste Brasileiro Mas aos poucos a fase das chuvas vai passando Fortaleza e Flamengo abrindo a segunda fase da Copa do Brasil Ainda vale aquele artigo do regulamento Que em caso de o visitante vencer por dois ou mais gols de diferença Conquista a classificação em jogo único O Fortaleza trazendo a sua torcida Mesmo com ingresso a 50 reais Preço único, é caro, hein? Pro bolso do brasileiro é caro A torcida comparecendo Tá bonito o Castelão A do Flamengo também não é diferente Em qualquer ponto do Brasil A torcida rubro-negra se faz presente Incentivando o time que tá prontinho pra subir Vai mudar mesmo, tá informando o Jorge Flávio Araújo escala esse time, olha Fabiano é o goleiro número um Aí com quatro zagueiros Ronieri dois Plínio número três Gilmach quatro E Guto na lateral esquerda Meia dúzia São dois volantes Regis cinco Marcos Paulo Número sete Depois são dois meias O Bismarck veste a camisa Número cem É o centésimo jogo dele E o Luciano Henrique É número dez O ataque tem O Léo Andrade Que é o homem de área E o Reginaldo Júnior Que é aquele que ocupa os dados do campo Com a número um E é uma mudança tática importante, né Número um Felipe Aí os quatro zagueiros Delmoura dois Wellington três David o número catorze E Egídio meia dúzia São os volantes Maldonado cinco E o Williams número oito Aí uma linha de três, né Com o Thiago Neves número sete O Ronaldinho com a dez O Renato com a onze E lá na frente na área O Vanderlei com a camisa número trinta e três Esta escalação escolhida Pelo técnico Vanderlei do Xembo Autoriza Nielsen Nogueira Dias Bola rolando pela Copa do Brasil Está valendo no Castelão em Fortaleza Fortaleza e Flamengo A partir de agora pra você Bola contra o Leão de Huánuco O jogo vai acontecer lá no Peru E o Fluminense quarta que vem No jogo decisivo Ronaldinho Thiago Neves Dominou o Thiago Neves Atrás Renato de direita Gol Gol do Flamengo Renato Abreu Número onze Thiago Neves E o Renato De direita E acertou um foguete Pegou na veia Pra estufar a rede do Fortaleza 21 do primeiro tempo Ele que é um canhoto Com a destra quase cega Fez um gol belíssimo Uma finalização belíssima De pé direito Flamengo a zero Quem não conhece o Renato Leonardo Moura Vai pro fundo o Léo Moura Cruzamento Vanderlei Agora passou por ele Sobra com o Ronaldinho Ronaldinho tem o Thiago Neves pedindo Levantou o Thiago Neves Vanderlei Gol do Flamengo Vanderlei Número trinta e três A bola procurou o artilheiro Do Ronaldinho pro Thiago Neves Tentou um voleio E a posição do Vanderlei Você tá vendo aí É boa Ele de cabeça na frente do Fabiano Pra estufar a rede do Fortaleza E depois tem que procurar um tubo de oxigênio Que ele deu um pique de 150 metros Pra comemorar o gol Vanderlei 2 a 0 pro Flamengo E o Fortaleza vai chegando No chute de cação hoje Jogando num castelão Se não totalmente lotado Com grande público Botinelli pro Ronaldinho Ronaldinho tocou Diego Maurício Girou Bateu Gol Do Flamengo Diego Maurício Faz o terceiro Conaltinho pra ele No melhor estilo do Diego Maurício Usa o corpo com muita facilidade e propriedade E finalizou consciente lá do interno do pé Pra comemoração de Luxemburgo E da grande torcida rubro-negra em todo o Brasil Diego Maurício 3 para o Flamengo 0 para o Fortaleza O Flamengo conquista a classificação Pra próxima fase E o Ronaldinho participou de novo De novo, né? Luiz mesmo não tendo Uma atuação daquelas Teve uma atuação bastante discreta Mas teve a participação direta Nos três gols Essa é que faz a diferença do jogador E eu acho que Inclusive A ideia do Vanderlei Se ele tivesse começado o jogo Com o Diego Maurício Ou então o Negueba Teria tido de repente Uma facilidade maior Pela velocidade desses jogadores Que seriam servidos exatamente Pelo Ronaldinho E também pelo Thiago Boa atuação do time hoje novamente Reginaldo Júnior Passou errado A bola ficou com o Renato Abreu Ronaldo Angelim Maldonado De novo no Ronaldo Angelim Ele bota na esquerda Pro Renato Abreu Vai curtir uma de ponta Diego Maurício se manda pelo meio O Ronaldinho também Ele tocou no Ronaldinho Recebeu Levantou pro Diego Maurício Chegou rasgando o Regis Leonardo Moura Foi buscar lá no alto No bico da chuteira Arrumou o lateral Aí o garoto Diego Maurício Esteve na seleção sub-20 No sul-americano Que o Brasil conquistou E vai se firmando no Flamengo Como uma revelação No momento em que apita O Nielsen Nogueira Dias Termina o jogo O abraço do Marcos Paulo Aí no Ronaldinho Gaúcho O Flamengo vence por 3 a 0 Diego Maurício fez o terceiro O Flamengo está classificado Pra enfrentar Quem sair do confronto Entre Horizonte Mais um time cearense E o Guarani De Caminas O Flamengo Amei O Flamengo é um ano